O cara que vem evoluindo muito, né? Dois metros pra ele, ajudando e aparecendo como titular bem no Flamengo, né? Bem demais, né? O Diarrá fez a... Muito bom, né? A pronúncia tá boa ou não? Boa! O Diarrá, que eu tava até puxando aqui na informação, o Diarrá fez a LBB pelo time do Minas, né? Minas, Minas, eu falei na abertura da transmissão. Jogou bem. Só que eu vou lembrar, né? Bum! Bela, bola de três! Negando o arremesso. Que bom ver o Jaú em quadro, ele vem agora pela primeira vez. Botando três minutos pro final deste primeiro período. Franco Balbi pra três. Pra três! É o Mago. Minfaciza tá sangrando, hein? Ali o Gui. Vai tendo muitas dificuldades ao Minfaciza neste momento. Com a chuta de três, né? Bolão. O gol livre pra dois. E tá vendo aí o Jaú na bandeira. Este é Franco Balbi. E Deodato já acelera. Abertura ali com o Coelho. E começa de novo com o Balbi. Helio Solanas. Já encosta ali o Corvalan. Faz o giro. Balbi arremessa pra três! Linda bola do Balbi. Olha que pode, mas tem que bater mil likes. Então tá bom. É o Franco Balbi pra desgar. Terceira do Corvalan, hein? E deodato. É, olha o problemão, hein? Feijo. Olha o Balbi. Vem o Balbi! Pra nós! No quadradinho! Realmente, uma temporada tão equilibrada, né? Até eu tô vendo aqui nos comentários, a pessoa pergunta, poxa, dá pra apontar aí os favoritos? Flamengo é favorito? Flamengo é favorito, obviamente, é o título. Mas tem outros tantos candidatos, candidatos ao título, que realmente é complicado. Olha o Balbi. Mais uma pra três! Flamengo é favorito, né?